Tudo que eu tinha na vida perdi Quando perdi seu amor Então, essa música é de um compositor que eu sonho ainda antes de partir, fazer alguma coisa, show, disco, qualquer coisa, cantando só as canções dele. Inclusive, eu tenho uma música inédita dele, sabe? E eu cantei muito essa música em programas de calor. Ninguém entendia eu cantar essa música, mas eu cantava. José Maria de Abreu Faz boas recordações, essa música? Linda, 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 muito diferente do comecinho dela, né? Longe do amor Uhul